Vai ajudar muita gente sim, viu, Juliana, esse texto foi aprovado na Câmara e já entra em vigor em 2021. Bom, vamos lá, a lei do IPTU social desobriga agora completamente o pagamento do imposto no caso de imóveis cujo valor venal seja inferior a 60 mil reais. Mas o local deverá ser único, ou seja, da pessoa que estiver morando e não pode ter o outro imóvel. Portanto, quem estiver morando nessa residência de 60 mil não vai precisar mais pagar o IPTU, mas também não pode ter outro imóvel no nome desta pessoa. Além disso, no caso de desempregados, também vai ser suspenso o pagamento. Portanto, não vai precisar pagar o IPTU quem estiver desempregado e a casa, o imóvel não pode estar avaliado em mais de 100 mil reais. Bom, e se for constatado então pela prefeitura que alguém forjou ou tentou ludibriar a prefeitura, esse benefício será suspenso, Juliana?